o mercado que tá acontecendo aqui o gordila que é o corretor da mobiliária a gente acabou de sair de ver um terreno tá ligado que eu falei pra vocês quando eu pedi no vídeo passado o gordinho está no telefone ali mano que ele acabou de falar que o cara do outro terreno deu certo deu certo mesmo mano a gente vai lá ver outro terreno vamos entrar no carro ali que esse cara que se assoprador do caralho já fala besteira aqui ó não vai dar pra ouvir nada galera que aconteceu mano estava pronto para ir embora tá ligado a gente acabou de ver um terreno rapaziada e aí eu lancei para vocês no último vídeo a ideia da gente construir tá ligado e não mais a lugar e uma casa é mano é construir isso aí depois eu entro detalhes com vocês que a gente vai vai se a gente tomar essa decisão de construir vai acarretar em várias outras coisas mano tipo custo etc tal mas é uma opção e assim óbvio né mano acabei de gravar o vídeo não lancei o vídeo ainda então eu não sei a opinião de vocês mas de qualquer forma o eduardo aqui da da imobiliária avenida ele a gente tá vindo embora e ele conseguiu falar com cara de uma outra um outro condomínio isso a gente vai ver um outro terreno e se for que é bem maior é 1250 metros quadrados e o condomínio é massa puta lá é show que é bom hein ele era de lazer lá você vai apaixonar mentira opa mano é 1250 metros quadrados já é o cartinho já é um caminho de futebol hein mano vai fazer uma pistinha de racha lá dentro mas ou não não vai ser muito caro velho 200 metros quadrados nada cabe vamos lá ver mas o cara é relativo vamos lá dar uma olhada eu me falo com 1.200 mano é muito tempo em terreno já não é não é não é ótimo então boa hora fica morrer um terreno de 1250 metros quadrados né mais uma opção de local que pode ser o novo como é que não é falo mesmo aqui na qg qg é quarto de general né a prêmio mandou essa ser um que eu já é a mansão meia oito mercado novela de macho o esqueci a porra da palavra mano como que é mesmo não é se eu soubesse que eu queria falar eu tinha falado nossa sede mano a sede a nossa sede tá ligado e pode ser nossa sede do canal molecado então vamos lá ver se outro terreno aí eu quero ver o que que vocês vão achar dessa ideia mano se a gente vai se aventurar nela ou não caralho é longe o bagulho mano já andamos uns três quilômetros já é longe não lugar lá é bacana você vai ver é bacana de vilão olha olha essa estrada chega lá em cinco segundos mas o McLean anda aqui desburacado demais mas vamos vamos que vamos vai cancela a caminhonete mano tem que pegar um gi para vir para casa nova aqui na caminhonete vai aqui vai meu irmão do céu eu guardi lá chega aí não não que nem passou aqui né que a galera não tá conseguindo ver rapaz do céu vou morar no fim de Londrina olha aqui ó como que é bonito para cá gente olha povoado a coisa linda só tem mato do lado Londrina tá lá ó você não quer um lugar para você fazer barulho ninguém te incomodar é por não por esse lado por esse lado realmente aí você falou bonito mesmo não quer espaço aí você falou bonita você não quer preço bom aí você falou mais bonita continuou você falou você tá um filósofo gordila só faltou a viária de lazer você não quer uma coisa você não quer uma coisa de graça que eu pague para você fala pode ser falar para você tio bagulho é longe mas rapaz que meu deus do céu hein cara e outra coisa 1250 metros é mas tem que ver o preço né tiozão é que lá de 600 já é cara imagina esse aqui ele lá era um condomínio mais mais próximo de alto padrão tem o terreno de 500 metros aqui já uma coisa mais de chacra né e lá parece que é tudo construído já aqui tem mais é mano aberto a gente acabou de chegar na verdade né mas pelo jeito a gente mano a gente tá na entrada só os passarinhos cantando que aquele outro é bem melhor que é um fio quando o fim do mundo não é 10 minutinhos de carro não é não é fim do mundo se você catar aí para lá que você você encontra então é assim o mundo 10 minutinhos da onde a gente tá longe 10 minutos é longe da onde ela não vai para porra irmão mas mas mano esse é o de menos tá ligado é importante a gente já um lugar massa para a gente morar e ver qual vai ser o preço mano ó já chegamos aqui na entrada do condô tem um campo de futebol aqui mano um campinho aqui na entrada tá ligado mas ele falou que tem uma infraestrutura massa para caramba aqui galera então vamos esperar que ele tá ele foi ele fala alguma coisa na portaria tá aí na hora que ele voltar aqui a gente já pega vai ver o restante e vai ver também esse esse lote aí que pode ser a nossa sede agora lembrei da palavra palavra chama sede lembrei que eu tava com sede fechou mano fila só que que a área das vezes você falou você vai fazer campinho de futebol aqui é esse aqui é um riozinho lá embaixo também você quer ver o riozinho que eu voltei do campo vamos lá você dá uma olhadinha no riozinho depois a gente volta ele tá zoando mas certei a cara dele mano é sério que é só isso aqui é sério você não gosta de futebol não é nem jogo tá ligado mas eu não gosto de pedalar ó tem rua pra pedalar e bom tem lá entendi por isso deve ser barato com o reterreno aqui né que só tem isso aqui de aula por isso que não tem ninguém ainda não tem gente louco tá povoado dá um condomínio aí ó e os terrenos aqui é grande mesmo mano carai é ter um tipo de chacra assim como é que é ah é quase uma chacra né o tamanho é bom 1250 metros não é enorme galera é enorme mesmo caraca mano riozinho tá zoando é o tamanho do rio que tem bagulho velho nossa galera só o tamanho desse rio mano e aí pode pescar mesmo e comer o peixe ou não comer acho que não na peça esportiva cara que dá para descer para ver lá assim aqui ó lá vamos lá lá molecada do céu velho o viá tava zoando nós olha o tamanho da área de lazer churrasqueira fi tem tudo os bagulho aqui mano olha o tamanho da área de lazer de olha o tamanho da piscina ali carai cuzão ô só para só de fazer vídeo conhecendo condomínio eu vou fazer uns 30 vídeos ó tem uma piscinha para o carrinho ali ó oval fazer drift com o carrinho o seu ratãozinho tá mentindo para nós olha o tamanho do bagulho mano é até o amigo ou filha para você é o que que é igual a coisa de golfe aquele é coisa de golfe eu já ia com meu carrinho fazer um direito ele já ia matar o seu buraco aqui um lá um buraco lá ah entendi é os pontos lá tem um bagulho lá de gol até a floresta para dentro da mata se quiser fazer uma verdade é uma trilha assim moto de trilha acho que dá também será que dá olá imagina morando no bagulho que dá para fazer a trilha dentro do negócio vai ter que comprar uma moto só para andar dentro de casa aqui bagulho nervoso bonita irmã você gostou prima de morar aqui já vai onde são de ser vai onde você vai ver quem vai cair você tá com a máscara no bolso aí e vamos vem marco velho vai ali a gente pega você aqui embaixo vem a carlinha olha isso aqui é F tudo tem um preço né mas ele falou agora agora no carro ali com a câmera desligada ele falou que é mais barato que o outro você tá zoando é mais barato que a gente acabou de ver no vídeo passado de 600 metros quadrados olha o tamanho desse bar ó tem muita coisa mano tem lago tá ligado e tipo assim ele não me passou o preço ainda ele não falou o preço ainda mas ele falou que é mais barato do que o outro terreno mano quer dizer que a metade do metade do do tamanho tamanho caralho mano volta muito aqui é uma pichinha de golfe ou eu deixo passar que você não vai jogar golfe não nossa o carlinha olha que da hora isso aqui mano bem na é tipo uma ilhazinha ou é grande aqui na árvore quadra de tênis galera galera eu não vou nem mostrar muita coisa que vai dar bom ó ilha tá ilha estão a ilha na sua casa é isso aí é bem-vindo da melhor parte do lar papito é você quer entrar quer entrar caritinho tá capuceira tá capuceira aqui ó vai embora caralho não calma aí mano tá chacoalhando o bagulho espera a prima chegar que ela não vai acreditar no serviço vamos vamos tampar os vai da prima e vamos levar ela lá assim ela ficam aí e se isso é um lugar mágico agora Diego boa como você confia em mim então vem continua pode não vai cair não vai cair não pode vir tu não vai me jogar eu tô com meu celular no meu bom eu vou te jogar na água tá doido as idéias não não assim vai conhecer agora o lugar mágico o pai da chacoalhando que tá chacoalhando ó pera aí tchará seja bem-vindo a minha ilha o bagulho tem uma ilha galera olha as carpas viado olha lá olha lá eu vou começar a fazer yoga se eu morar aqui velho imagina máximo você para aqui ó adorei tá ligado mano que bagulho nervoso velho que bonitinho estressado aqui e aí o terreno lá em cima aquela que eu vi uma quadra de tênis mesmo é e lá o que está sendo um ponto de tênis lá são terrenos a melhor terrenos de frente para o lago eu vou te mostrar ela aqui se for barato eu adorei ela mesmo eu coloco o doce na boca da criança tira lá na mão para caralho né mas eu estava falando que o terreno aqui ele é mais barato que o outro terreno lá que estava daquele condomínio é na proporção é mais barato um pouquinho mais longe os terrenos são maiores é um condomínio que tá começando a virar agora então tem um valor mais acessível eu acho que cabe para vocês aí vamos ver vamos lá ver logo esse negócio cara de lazer eu já gostam é bom e a galera gostar da ideia de construir né e foi no bolso não viu a piscina vamos lá ver vamos lá ver o terreno vai sair se a gente tá também vendo 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 que a gente não comprou até porque vai ter piscina né na tua casa assim espero que vai ter o que piscina ai gente o negócio tá se acolhendo eu e eu para aí eu sou cupim filho é cupim pisou ali vamos 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 mostrar a piscina para a galera galera olha que piscina caralho né altamente essa piscina o lugar aqui é lindo né não é porque ele não precisa construir em casa né velho porque é confiante em casa casa o lugar que coisa fica eu quero eu quero eu quero garagem a piscina fica para depois fala aí rapaziada a gente quer garagem guardar com os carros entendeu piscina banheiro cozinha quartos as coisas não precisa mano é garagem mais importante qualquer esse aqui ó vamos descer ele dá uma olhadinha de perto eu gostei da paz do condomínio né condomínio tipo é isolado galera isolado você não ouve trânsito lá onde eu moro hoje mano que é o prédio mano é de noite é nego passando carro turbo e golf estralando e caminhão e busão aqui mano olha que passa fala todo mundo quieto só os passarinhos cantando aonde que é isso aqui você tá zoando é tudo isso tudo isso não não é essa faixa onde que é aqui ó calma aí guardiola vai briga melhor se outro não entendi para construir tudo isso não queria espaço não é importante se não der um dá para comprar dois três eu comprar isso aqui eu vou construir um condomínio dentro do condomínio um condomínio dentro do condomínio é aqui ó daquele muro lá até no fundo daquele muro chapiscado ali no final do chapiscado é isso até onde tá aquela filha de jogos ali e até que onde a gente tá mano calma aí vamos fazer medição para fazer um espaço deixa é grande é muito grande não é nessa divisão de gama aqui não né no muro é daqui daqui ó daqui onde eu tô aqui ó né é alinhado por lá né é daqui onde eu tô galera puxa no zoom aí eu vou dar aquela aquele aquela corridinha para vocês virem mano olha pode ir vai vai corre lógico que correndo olha o tamanho do bagulho vai correndo é muito dá mesmo uma loja mano olha o tamanho do terreno diego vai ter que comprar um negócio para andar aqui dentro um negócio sei lá um triciclo triciclo igual do Kiko eu não sou eu não sou eu não vou ver se a galera vou trocar uma idéia com você é quando eu preciso inspirar o vídeo tá ligado o outro vídeo e está vendendo rápido né aqui tá rápido não pode demorar muito eu vou soltar rápido vou tentar passar na frente aquele outro vídeo para ver que a mulher casa vai falar tá ligado aqui que você achou o terreno aqui nervoso sabe isso é meio caído tem que fazer a terraplanagem dele né para ajustar ele é pouco a caída é muito não não caiu louco fica que dá e sobra tem caso aqui do louco cada comprar uma frota para comprar mãos 10 para comprar uns 10 cá aí não tem vizinho que dá se viu só da voz imagina funcionando o gol turbo aqui e a vista vista bonita também é bonita nossa coisa mais linda fazer é aquilo que eu vi a casa de tênis eu vou jogar tênis é que eu já fui profissional né vixi três vezes campeão brasileiro de tênis pronto na verdade não é não sei se tá falando três vezes campeão brasileiro de tênis rapaz não sei aonde tá tava tensa todo mundo cara é bom de tênis já é isso aí mano tá visto terrenão monstruoso galera monstruoso 1250 metros quadrados né é é uma opção eu vou esperar pelo que você me falou o preço desse compensa muito mais para o país do que o outro aqui ou se você for comparar o metro quadrado é que o aumento quadrado é bem mais barato né quanto é mais para lá a cara lá você vai pagar em torno de uns mil e mil cem mil reais o metro quadrado e aqui aqui vai estar mais com uns 400 reais o metro quadrado não precisa muito mais é tipo é maior pelo proporcionalmente vai ser mais caro porque o tamanho dele é muito maior é o dobro do que proporcionalmente se tem proporcionalmente é mais barato porque o curso do metro quadrado aqui não mas aqui carlito se você já for ver mano ó imagina aqui já tipo dá para construir a oficina a calma dá para construir a gente construir sabe o que tudo aqui mano a nem a sede 68 filha é a vila 68 você tá zoando a vila meu o que mete cá aqui ó para você achando chaves tá ligado tá todo mundo para morar a casa prima fala onde você quer sua casa né constrói eu vou decidir ainda melhor lugar é meu você viu que aqui não tem IP branco para você né mas é mas tu vai dar um dia eu construí o dentro do seu quarto vou construir o dia que eu tiver dinheiro né galera então mano mas o terreno é um visto velho eu vou soltar vou tentar soltar rápido esse vídeo aqui rápido mesmo para a gente poder tipo galera falar o que quer a calça aqui já e o terreno não tem se vai construir ela já não sabe né o terreno já tem fechou molecada então o que tá acontecendo aí minha amiga muito pernilongo Caetinho gostou do terreninho muito gostei do condomínio do terreno sabe fazer muita coisa sabe jogar tênis lógico então já já tá intimado já é eu contra o cedinho molecada fechou bom a gente viu mais um terrenão aqui e cara eu falei vocês mano a gente tá filmando o que tá acontecendo na nossa vida tá ligado tipo tá uma fase muito complicada mano de transição eu tenho mano eu tenho que resolver isso aqui tá ligado eu não sei mano eu não quero mais ficar nessa nessa de ficar tá ruim tá ligado mano tá ruim a gente tem coisas na 2RH tem coisas na team service tem coisas na minha casa a gente não tem um espaço não tem uma sede não tem a galera junta eu preciso disso tá ligado gente eu preciso definir isso na minha vida e eu tô contando muito com a ajuda de vocês porque se vocês apoiarem mano a gente vai eu falei eu tô fazendo isso não é por mim sai mosquito engraçado tô fazendo isso por vocês fechou molecada então regaça no comentário regaça no like para saber que vocês curtiram e se tudo der certo se saiu o vídeo vocês gostarem e não tiver vendido né gordo nós vamos pra cima aqui se você quiser vai ser seu fechou mano é nóis molecada tamo junto viu sede 68 vila 68 o que vocês quiserem vai fazer é nóis fui e aí